Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada, vamos fazer uma pescaria aqui de camarão, ver se eu consigo pegar os camarão aqui na beirada aqui para a gente poder fazer uma pescaria aqui hoje. Vamos continuar aí a pescaria né, de varinha para ver se a gente consegue pegar algum tucunaré gigante aí. Mas primeiro eu tenho que pegar camarão né, senão nunca tem pescaria, vamos lá ver se tem camarão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado, olha isso, olha isso, tanto de camarão que tem, olha que maravilha meus amigos, olha. Eu gosto sempre de botar as garrafinhas né, para quando eu venho pescar, eu não ter que fazer esse trabalho aqui. Mas olha um monte de camarão, mas como eu não estou vindo pescar direto né, aí eu não pego, eu peguei nessa época também do verão assim, nós chamamos aqui de verão que não está chovendo, as baratas d'água, difícil pegar uma barata d'água, agora no inverno é muita barata d'água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha o monte Olha o monte Um monte Camarão Trambo a pescaria rodar Agora aqui veio uma barata d'água Vou puxar aqui para vocês Olha amigos Isso, tem uma ferroada Medonha Trambeia aqui Rapaz, a ferroada que você quer é tão grande Dói Dói para o dedé Cuida Terrível Por isso que eu não gosto de pescar, de pegar camarão assim Com Esse gererézinho Porque vem muito essas bichas aqui Elas ferrou demais Que dói demais Aí eu gosto de pescar mesmo com as garrafinhas Mas aqui já está bom Aqui já foi suficiente já Fazer a pescaria de hoje Aqui já está bom já Qualquer coisa se faltar Estou com o gereré aqui, é só pegar Cuida Que esse bicho feio Vem pertinho aqui E aí rapaziada O perigo De pegar camarão com o gereré Marata d'água Fui rapaziada Vai dar certo Olha meus amigos, mais um bocado Olha Olha um monte Demais demais Rapaziada, tem camarão demais aqui Olha um monte de camarão Vendo? Deitar mais um pouquinho o gererézinho Eles vão cair Tem uns graúdo Tem uns graúdo Olha Bom de pesca Beleza É isso aí meus amigos Esse vídeo de hoje eu só estava mostrando para vocês É que tem camarão bastante aqui No rio, né? Bastante camarão Pode trazer só um gererézinho desse aqui mesmo Se você vem apenas para uma pescaria de dias De um dia ou dois dias Agora você vinha para todo dia Todo dia, todo dia E é bom botar umas garrafinhas, né? E aí quando você chegar aqui Já tem os camarões Só tirar da garrafinha E correr para o abraço E aí rapaziada Até o próximo vídeo Se Deus quiser Hoje eu ia só mostrar mesmo Esse Pegando camarão, né? Se eu pegar algum peixe aqui No próximo vídeo eu mostro para vocês Deixa o joinha para o guerreiro O guerreiro deixa dois para vocês Um Dois Fui rapaziada